E aí galera, sejam bem-vindos aí os novos inscritos e os inscritos que já são velhos aí também, sejam bem-vindos como sempre né vou fazer aqui algo diferente aí pra vocês aí do meu canal né como eu não estou postando nada ultimamente aí por causa que eu fiquei aqui um tempo cansado descansando mesmo né porque eu trabalho durante o dia então tem muito pouco tempo para postar as coisas mas eu vou começar a postar aos poucos aí tudo de novo também estava editando algumas coisinhas então eu tenho que parar de postar coisas no meu canal para poder tá editando também né mas eu voltar compartilhando aqui um novo formato de vídeo aqui que vai ser uma espécie de divulgação de publicações que são feitas aqui no meu blog aqui de terça andres né no grupo que eu criei no facebook não é no blog no facebook eu falei errado né pra quem quiser tá visitando aí um vídeo voltado para toda a família gta sandras e outros também tá então vou compartilhar com vocês aqui as publicações aqui com os amigos vão postando o pessoal aqui que está no grupo pra vocês também estar em venda que às vezes você pode acabar encontrando alguma novidade que lhe interesse tá então eu vou deixar o link na descrição aí pra quem quiser tá entrando aí é só pedir uma solicitação que eu adicione aí outros também pode adicionar e já temos aqui 1905 membros né eu não vou eu não sou de ficar adicionando assim tá eu só tipo por aqui assim ó aqui é o gabriel lima cadê aqui aos membros novos aqui os quadradinhos né eu não sou de ficar adicionando aqui ó adicionando um membro sem o consentimento da pessoa tá então quem quiser entrar só pedir solicitação que eu adiciono na hora tá então vou compartilhar aqui ó vamos estar visualizando aqui rapidamente e compartilhando com vocês aí ó algo bem diferente que eu nunca fiz aqui no canal né então vou deixar como um vídeo divulgando publicações do grupo gta sanders modos ideias então temos aqui um vídeo aqui do luiz augusto oliveira que ele compartilhou aqui com a gente ó gta sanders rololé fox baixo hemicílio lá o ano você pode tá clicando aqui em abrir uma nova janela ó é abrir aqui ó vai ter um videozinho aqui rápidozinho aí alto pra caralho é o intro do canal dele bacaninha ó vamos demonstrar rapidamente deixa eu baixar um pouco eu vou demonstrar rapidamente aqui para o vídeo não ficar tão longo ó mas caso você ver alguma coisa que lhe interessa é só entrar no blog no site ou pesquisar no youtube mesmo tanto faz olha um fox rebaixado sonzeira muito louco eu não sei se o volume está mais alto do que o meu microfone né então deixa eu mostrar aqui ó lhe interessa tá bacaninha ó quem quiser o download aqui ó vamos ver aqui ó download na descrição mostrar mais download do carro aqui ó no blog no blog da equipe dubb aqui ó parceiro aí nosso aí opa eita equipe dubb os downloads aí ó recomendo vocês visitarem aqui a equipe dubb o blog dele facebook o gabriel lima é firmeza hein me ajudou bastante aí com algumas conversões aí de pesar que é meio é meio difícil ficar pedindo coisa assim né porque dependendo do tempo né ele tem que fazer as coisas dele também mas ele me ajudou bastante aí na conversão de uma nave aí pro projeto dragon ball z futuramente aí vai ser lançado aí mais pra frente então ó janeusso macedo compartilhou aqui a hornet para gta sanders android alão tá aqui entrando no vídeo dele ó bastante lá é que aí o pessoal gosta é o pessoal do android a intro dele aí ó aquela outra mas a quem quiser postar umas intros aí o meu canal aí eu aceito da algumas pessoas até perguntando ou eu o resumo se aceita a intro aí é claro eu aceito e ajuda a divulgar até o canal que fizer a intro aí coloco na descrição tudo bonitinho autor tudo pessoal fica pedindo até as músicas da intro às vezes eu não sei então já mando direto pro canal do autor lá tá o autor vai ter bastante visualização ajuda a compartilhar também olha aí a moto é muito louco aí ó sem farol olha o detalhezinho aqui ó detalhe que a moto tá sem o o farol ó tá só nos piscas eu acho hein deixa eu ver se dá pra ver ela de frente olha aqui ó pra onde ele tá indo com essa câmera aí ó olha o detalhe só com os piscos ó o cara fica raspando no chão aí ó só pra manobra aí tem as configurações do celular que ele coloca aqui bacaninha bem feitinho o link de download pelo mega e acessos ao outros canais dele aqui também tá bacana próximo aqui andré mike king eu acho temos aqui Naruto Hokage Sasuke Boruto da GTA San Andreas vamos visualizar aqui o vídeo dele André Games ó vamos ver o que ele vai fazer eu espero que o o Cantazia esteja gravando direitinho a imagem que as vezes ele fica quando vai gravar o próprio jogo GTA San Andreas ele dá umas travadas olha né tá gravando direitinho aqui o Cantazia então tudo ok e aqui animações né vamos ver aqui na descrição ó olha novos skins aqui vamos ver o que ele postou na daqui ó aqui aqui o skin né download deixa eu ver ó copia e vai até o deixa eu ver ah tá olha aqui ó já te leva para a página onde você vai fazer o download aqui embaixo aqui ó espera 30 40 segundos e faz o download ó olha aí pra quem não tem olha só que bacana aí ó bem legal tá vendo as vezes tem as coisas as publicações novas que a gente acaba não encontrando e o pessoal publica lá na página lá do GTA San Andreas bacana aqui o Naruto ele demonstrando aqui legal então aqui ó o link aqui também ó só você copiar aqui o link ó botão direito cola lá em cima na aba ou vai e até o link já era GTA San Andreas aqui ó arquivo também legal hein o ataque a base americana e com explosão nuclear área 51 ó vamos visualizar aqui aqui vai fazer uma demonstração ó quem tá falando aqui é o mano Joe é o Joe mano cabeça mano salve cabeça vamos mandar um atentado agora hein é nóis que tá bom moço claro deixar eu vou deixar pra vocês verem esses vídeos aqui porque agora o youtube tá com a frescura de novas diretrizes de monetização e eles vão controlar tudo isso parece que vai ser pelo áudio então tem que tomar cuidado com alguns áudios falas que são ditas nos vídeos tá se eles constatar alguma coisa que seja fora dos padrões de viu ou algo relacionado a esses esses negócios aí que eu nem vou comentar atentados aí qualquer coisa aí né eu falo até meio errado para o youtube tentar não reconhecer mas eles acabam cortando a monetização tá uma frescura do caramba aí mas é provavelmente ele vai reconhecer pelos títulos e também pelo áudio que é falado se tiver relação a esse tipo de coisa aqui então vou tomar cuidado que eu quero manter minha minha conta ativa com monetização tá mas mas você pode assistir de boa tá você pode vir aqui assistir de boa aqui ó é que eu vou ter que tomar muito cuidado porque meu canal tá monetizado qualquer áudio que eles identifica é o mesmo processo de deles poderem tá reconhecendo quais as músicas contém copyright sabe quais as músicas que têm direitos autorais o programa deles reconhece pela música tá você pode colocar um set lista lá de uma hora e meia o programa vai reconhecer cada música que tiver nessa set lista aí de uma hora e meia em um vídeo por exemplo então vai reconhecer áudio né às vezes até traduz o próprio o próprio google aqui ó cadê legendas traduz aqui ó tá vendo ele é o programinha que eles têm que ao mesmo tempo que ele traduz ele já sabe se tá falando alguma coisa relacionada a galera do youtube foi mesmo o próprio vídeo já vai traduzindo automaticamente se ele reconhecer alguma frase aqui que não dá quem tá falando aqui é o mano joe mano cabeça a tradução essa vou mandar uma tentada agora em ó isso aqui que é o que às vezes tem que tomar cuidado com algumas publicações relacionadas a esse tipo de coisa aqui tá que é um computador que vai tentar reconhecer se você tá fazendo apologia ou não algum certo tipo de coisa então bom o moscado deixar terrorista olha ele reconhece as palavras tá certas palavras o próprio áudio já aí eles cortam a monetização do vídeo porque eles podem pensar mesmo sendo de game né nunca se sabe que esse computador automático do youtube vai vai fazer aí então mas beleza aí vocês pesquise no youtube pra vocês entender melhor direitinho aí o pessoal tá comentando aí os canais grandes perderam a monetização como caiu e mora aquele outro carinha que eu esqueci lá o que é amigo do carro e lamura lá eu esqueci um pessoal e vai comentando aí então olha aqui o washington souza oi gente aí tem algum punho legal para gta sandras punho que seria punho legal é outra coisa é muito difícil eu conseguir responder né o pessoal comenta bastante no meu canal é muito difícil responder o pessoal aqui mano que é muito vídeo tem mais de dois mil vídeo então de perguntas vem quatro mil né muita gente perguntando é difícil conseguir responder porque a maioria da parte do dia durante a semana eu tô trabalhando de manhã até a tarde às seis horas então não tem como o que eu consigo responder pelo celular agora quando eu preciso colocar um link para ajudar as pessoas no download preciso copiar e colar eu não consigo porque pelo celular não dá a maioria do pessoal tô respondendo tudo pelo celular mesmo mas mas cadê aqui no comunidade mas aqui é muito difícil não tem muita gente aqui que eu teria que responder muita gente muito difícil e eu respondo um já parece mais 10 a resposta do outro então o bom que o próprio youtube já até bloqueia algumas coisas aí que eu tenho que dar uma olhadinha depois mas o que der eu vou respondendo aí para o pessoal tá o que o Washington tá falando de punho deve ser o deve ser isso aqui ó que ele pode estar pesquisando aqui eu vou até ó é novo cadê novo é soco aqui ó pronto novo soco inglês deve ser isso aqui ó não tem vários modelos ó dourado prata de luvinha ó só pesquisar o que você quer que aparece ó só com os ingleses ó se eu não me engano esse aqui eu acho que é do jogo dum tá pra gta san andreas ó esse aqui equivocado ó mas gta 5 esse aqui é bacana que tem com um com espeto e outro sem é só pesquisar assim ó coloca aqui ó vou copiar o link colar pra ele ó ele já vai entender que vai achar que é só com inglês ó ou 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 é o nome do do deixa eu ver se eu lembro braço acho que aqui no eu não me lembro como é que se escreve deixa eu ver aqui ó pronto melhor ainda a tempo a gta sanders também ó a versão do gta 5 olha aqui ó muito louco esse aqui ó estilo wolverine ó tá vendo a gente ajuda as pessoas aqui até quem quem não sabia acaba vendo aqui ó novos soculos ingleses aqui ó tá vendo muito legal né ó vou colocar também o link aqui ó pra ele já vai saber espero que seja expulho só pode ser só que em inglês john carvalho fui preso pela viatura da cor rocam perdi meu x80 dá uma passadinha no canal ae outra coisa que eu sempre tenho eu sempre me inscrevo nos canais das pessoas para poder receber ó e tinha esquecido até de comentar ó se inscrever para poder receber novas publicações aí ficar por dentro das novidades ó ó de veracruz é até o já tava inscrito em alguns canais eu já tô até inscrito aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó o john carvalho aqui ó que é o mesmo ó isso aí rapaziada do youtube é ele mesmo ó o john ó mais um vídeo aí do gta bem coloridão gta Carrão hein Deixa eu ver se ele é funcional Eu consigo ver pela roda se esse veículo é funcional Opa, ele é Esse veículo aqui tá parecendo ser compatível com aquele sistema de Inverfit Sabe, piscas, setas, volante ativo Não, mas pela... Deixa eu ver Não, não é, não é funcional Já vi ali na roda quando chegou perto A maioria eu reconheço pela roda mesmo Tiroteio comendo sorto aqui Aê, aê É isso aí pra galera O que aconteceu aqui, nova moto do que? Ah, Honda CB600 aqui ó Vamos se inscrever aqui no Niga Mods A qualidade tá muito baixa Parece que a moto tá bacana Deixa eu ver o link de download Ó, tem o link aqui pra quem quiser testar O link da Miga Mods Bacana hein, legal MC LAN Tô comendo memo Farofa Ó, GTA Litoral aí ó Vamos se inscrever aqui no canal do GTA Litoral O download do veículo tá aqui ó Do... Dog 3D Carro é louco hein Olha Olha Som funcional do Junior DJ Tem que fazer aqui um vídeo Demonstração do Tunic Mods E também do Mods de Vibra alto-falante né Tá emagrecendo menino Vai comer menino Vai ser alimento Ah menino Eu tô comendo Legal hein GTA Bonita ó Projeto Oblivion Ruas Estilos Brasileira Reflexo no chão Legal É o que quiser Pode tá visitando aqui o Douglas Alanzinho fixa Fernandes Vamos visualizar aqui ó Space Fox Na fixa com grave ó Detona Games Vamos ver a descrição dele aqui ó Breno Movo, Dog 3D O pessoal que vai editando os veículos tem aqui ó Vamos ajudar o pessoal aí né Ajudar a divulgação deles Que é um trabalho muito legal mano O áudio é bacana mesmo Sonzeira Deixa eu ver Filmou de noite Se tivesse colocado de dia Skybox Space Fox 2014 Próximo aqui ó O Alejandro Prieto Alejandro Prieto Como baixar a instalação GTA Santos Brasileiro Modificado para PC Tutorial e o download Aqui ele vai ensinar ó Calma Aqui ele vai ensinar ó Como baixar e instalar o GTA Santos Brasileiro Uma versão dele aqui Adesivos do canal DailyVlog Inscreva-se no canal Aqui Cadê? Família Família Family Download Aqui ó Tem o download aqui ó Mediafire Canal do Criador Quem é o Criador? Vamos ver quem é o Criador Vamos ver quem é o Criador Forcing Games Né? A gente sempre se inscreve aqui Forcing Games Acho que eu vou tentar deixar na descrição aí o canal de todo mundo aqui que eu vou me inscrevendo tá? Pra vocês terem acesso fácil aí Vocês cliquem na descrição aí Eu vou deixar o nome dos canais aí que vocês vão ver no vídeo Pra vocês entrarem lá E ver as novidades deles tá? Os links daqui ó Sempre olhe se tem os links aqui tudo certinho Não Essa moto aqui é polêmica mano Olha isso mano Mano de Deus Olha essa moto velho Essa moto é antiga hein Pelo amor de Deus velho Olha que que é isso tio Não Olha isso velho Não velho Sem comentário Não Na moral velho Não peraí 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 Deixa eu dar um close aqui Nossa olha o tamanho do funil da tia velho Nossa Deixa eu colocar mano Camarote aqui pra vocês verem Jesus Cristo Isso aí é um É um funil parceiro É louco velho Eita Bacaninha aí ó Ele vai ensinar aqui Ele demonstrando aqui ó O GTA dele Vamo lá Bora Meu Deus O 60 Aí Ele vai demonstrando as motos Quem quiser fazer download Tá aí ó Essas ruas aqui Acho que é Copacabana Deixa eu ver direito Ele fez uma Uma mistureba aqui de ruas Calçadas de Copacabana E as ruas Se não me engano Se não me engano é do Suburbano 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 Esqueci o nome do cara lá Que é parceiro do canal também GTA modificado Quem quiser fazer o download Já tá aqui o link Bruno Produções ó GTA Sanders Bike Vlog Vamos ver aqui Pessoal 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 aí com as intro Muito louca E eu com as hint Fulee Já antiga Música Música Fala galera Beleza o que que eu falei Bruno Produções Bom mano essa vez A gente tá fazendo mais um vídeo mano De Bike Vlog mano Bom mano essa vez Eu tô aqui com o meu bonezinho da Kik né mano Como no último No primeiro episódio aí Eu tava aqui na casa do meu avó né mano Eu vou tá tá indo aqui no outro dia Já voltei logo no Mizuno Porque aquele dia eu vim de De mochilinha né mano E eu vou tá indo lá na casa dos amigos meus mano Numa mansão que tem lá Vou logo com essa Com essa bike motorizada aqui né mano Pra poder Bike motorizada Cadê? Olha o detalhe aqui ó Essa casa que ele tá utilizando aqui Postada aqui pela equipe Dub PC Estão trabalhando em novos projetos de casas Aí futuramente eu vou fazer uns vídeos Divulgação pra ele O Gabriel Lima e a equipe dele lá E o pessoal que participa Deixa eu tentar mostrar aqui Eu acho que ele Eu não sei se ele vai demonstrar aqui no vídeo Mas olha aqui ó Novas residências brasileiras né Tem chácara, sítio Estão fazendo bastante coisa aí É claro que eu vou utilizar também no GTA Vou melhorar Quando eu for utilizar Vou alterar essas texturas Colocar paredes Mais realistas tá Não vou deixar assim colorido Colocar tudo bem realista Se caso eu for colocar no GTA Aí eu demonstro pra vocês aí Compartilho também Logo botei umas V-Max Comprei pra ele né mano Eu quero ver a bike Deixa eu ver a bike Botei umas V-Max pra ele aqui Na contramão mesmo GTA bem colorido O pessoal gosta bastante O GTA bem colorido Não sei se é por causa do Do monitor né Vai ter ainda lá na Na casa dos meus amigos né mano Eu quero ver a bike Motorizada aqui O que não pode faltar Bruno É o grau parça É o grau que não pode faltar 10 minutos andando de bike 10 minutos andando de bike Eu queria ver a bike ó Tá me chamando atenção aqui ó Parecendo uma mobilete Olha o tanquezinho dela aqui ó Que legal Me inscrever no Bruno Produções Aí Bruno se tiver como colocar o download da bike aqui na descrição né Pelo menos só o da bike porque eu tô vendo que tem o download do GTA aqui ó Que deve vir já com a bike Mas só o da bike sozinha já vai ajudar o pessoal bastante Então vamos desenrola o cabo ó Ah moleque né Não sabe porra nenhuma Detalhe pro boné aqui na mão do personagem aqui ó Que bacana ó Deixa o skins aí também Ah mano já caiu já Isso se você não já postou vídeo já deles separado né Do skin com o boné na mão aqui ó Acho que deve ter Ah tá aqui Deixa eu ver Tem uma foto da bike aqui ó Ah a bicicleta aqui ó Motorizada Aqui é ele aqui né Aí vocês colocam aí Já tô escrito Vamos ver o próximo aqui Tissu do Dessu Acho que é isso Falei galera Eu coloquei um braço numa ML 125 Usei o Z model Já coloquei todas as texturas e etc Só que Meu problema é que eu uso o mod de mão ativa Só que eu não sei como ativar ela na minha mão Alguém sabe o motivo Aí eu também não sei Eu ainda não utilizei Tem muito Como eu tava parado Eu tô meio desatualizado né Tô meio desatualizado aqui das novas modificações né Mas ó Tem vídeos tutoriais aqui Como baixar e instalar o mod de mão ativa aqui nas motocicletas né Quando você faz a curva a mão vai junto Travada na moto aqui ó Como está lá ó Então é só pesquisar ó Vou deixar um link aqui Eu não sei se vai ajudar ele Porque eu tô por fora desses Cléomods mais novos Então tenho que me atualizar Tava muito tempo parado Quem sabe ele Ajuda ele aí ó Ele vai Né Isso se ele não já consertou o erro Vamos ver aqui Luiz Augusto Oliveira Tem um pouco Compartilha um vídeo aqui com a gente É muito alto Um up Ó o up Mano O pessoal Estão convertendo aí veículos pra GTA 5 né Que eu já vi Mas Que manda mesmo é GTA San Andreas Não tem jeito mano O pessoal converte Monta pacote GTA 5 Mas as modificações de GTA 5 Chega uma hora que vai ser igual GTA 4 Vai começar a parar um pouco né GTA 5 é um jogo fodástico Tudo Mas É igual os videogames né mano Vai Os cara vai mandando videogame de última geração Mas esquece que as condições financeiras da maioria das pessoas do planeta praticamente São baixas Não tem como o povo obter essas coisas caras Não tem como né A maioria do pessoal que edita essas coisas aqui são jovens Com menos A maioria com menos de 18 anos de idade que eu conheço aí A molecada aí mano E olha só em tá já trabalhando esses esquemas de edição 3D aí já é Algo incrível aí pra molecada de hoje em dia né Nem eu sei mano de fazer essas remodelagem Olha esse up aqui ó redondinho a estrutura dele ó Você não vê os quadriculados a junta do para-choque a roda Lanterna Lanterna O símbolo Vários detalhes Que deixam um jogo bacana mano Então o pessoal vai investir muito no GTA San Andreas GTA 5 é só quem Tem condições mesmo de Bastante tempo pra fazer alguma coisa então Então Minha previsão É que logo logo GTA 5 vai ficar igual ao GTA 4 Se não já tiver né Dependendo da data desse vídeo aí Quem tiver vendo Se não já tiver Praticamente parado Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais DLCs Pra sustentar o GTA 5 né E o que eu vejo de gente Chegando aí Procurando Saber mais sobre GTA San Andreas Downloads Aprender modificações e tudo mais É grande Né No meu canal o tempo que eu tive parado aí É muita gente entrando Muita gente perguntando Pessoal Eu acho que eles não devem nem se inscrever Só entra ver os vídeos Já pergunta Já faz download Não lembra nem de se inscrever no canal Então olha aí ó Um up bacana Download aqui Da equipe WPC Aqui um dos produtores Aqui ó Olha o autor aqui ó PTR3D Tá Quem for compartilhar Sempre mantenha os créditos dos autores Pelo menos Coloque os créditos dos autores Pra ajudar eles Assim vão incentivá-los A editar mais e mais Um up é um carro praticamente lançamento Do ano passado 2016 Que ano que é o up Que eu não me lembro Mas tá aí ó GTA San Andreas é garantido Vai pra GTA 5 Deixa que eles editem pra lá Próximo aqui ó O John Carvalho Vídeo Nunca visto No GTA San antes Eita porra Vamos ver Puro combate de helicópteros Do exército E do águia da PM Ah esse eu nunca vi mesmo não Vamos ver É bem legal fazer uns vídeos assim né Diferenciado pro canal Olha o skin em ostentação Com uniforme Militar Olha o helicóptero aqui Com os reflexos bacana Só esse time Só esse time Se ele tá muito esbranquiçado Aqui deixa eu ver Que doideira de Ah e aqui é o velocímetro Do helicóptero J John JR Game Quatro minutos de vídeo Que ele vai fazer uma demonstração ó Esse helicóptero é bem invocado hein Olha metralhadora Minigun Mas que montagem é essa que fizeram esse helicóptero? Deve ser algum Cleomod Que adiciona Olha aqui ó Colocou a bazuca né A bazuca do CJ A minigun do CJ Adaptada nas asas do helicóptero Cadê? De dentro do helicóptero fica meio difícil de visualizar Ele tá com Ele tá com O Oclusão Clay Do ENB Series ativado Então por isso que tá meio pesado aqui pra ele Ele tem que apertar o Shift Mais F10 Pra desativar essa oclusão Pra ficar com o FPS normalizado aí Que ainda gravando ainda Aí o PC sofre Aqui é um tiroteio da porra As árvores bem colorida Que o pessoal gosta É bem legal Interessante que ele colocou as Armas aqui ó Bazuca, canhão e a minigun Deve ser algum Cleomod Se for modificação tudo Coloca o link aí na descrição De download aí É bacana O pessoal tá afim de querer fazer algumas Mini missões aí Diferente aí Tem muita coisa pra GTA Então aqui é o Up Que eu já vi né Aqui ó Do Liz Augusto O Gabriel Lima aí O nosso parceiro Né Não sei porque que o nome dele fica com esse risco aqui Ele queria tirar mas Esse risco em cima do Gabriel Lima Aqui ó O dono Tem bom gosto de rolê de GTA modificado Bacaninha aqui ó Vamos ver que ele compartilhou com a gente aqui ó Tá vendo? O cara saiu lá do Do site dele Do blog dele Pra compartilhar aqui com a gente Aqui ó No GTA San Andres No meu blog aqui ó O cara é firmeza tá vendo? Não tem essa frescura de Vou postar só no meu e acabou Só no que eu quiser Não mano Estão compartilhando Eu também compartilho lá Tem coisas que eu só compartilho lá no No blog lá de outras pessoas também Tipo algumas prints Peraí que eu já vou demonstrar Tem coisa que eu só compartilho lá na No No Cadê? Aqui ó Na No grupo equipe do Aqui ó Tem algumas coisas que eu gosto de compartilhar Aqui ó Tem umas prints aqui O pessoal também Compartilha também Outras coisas Modelos 3D Que eles vão editando Para os veículos ó Tá? Isso aqui é Eu acho que é GTA 5 Eu acho isso aqui ó As fotos bacana ó Não, mas o pessoal Aqui com a gente aqui É GTA San Andres Aqui ó Na fixa mesmo né? Olha aqui ó Compartilha aqui ó Só tem essas fotos Só tem aqui ó Que eu compartilhei com eles aqui ó Que eu tava reeditando aqui O NB Series aqui Eu compartilhei aqui pra ver o que o pessoal achava ó Tá? E depois eu vou dar uma olhadinha ó Tá vendo? Não tem frescura de ficar só no dele Ou só no meu E assim vai Quanto mais a gente Quanto mais a gente compartilhar Melhor Olha aqui ó Já uma casa editada aqui ó Já tá com as paredes bacaninha Tá vendo? Eu tava falando disso ó Colocar textura nas paredes Aqui ó Parede retexturizada Com chau piscada né? Que fala Tá vendo? Tá perto na Grove Street A localização Ali tá O pessoal tá editando bacana ó Essas novas casas aí ó Compartilhado pela equipe WPC As paredes aí ó Paredes chau piscada Bem realista Telhado Então eles vão editando aí novas estruturas de residências ó As paredes de tijonos ó Aqui já tá bem texturizado Tá vendo? Era isso que eu tava falando Um GTA modificado aí ó Aí o carro vai dar um rolê Escutando o Gustavo Lima Vamos ver aqui ó Ele faz vídeo do seu carro Se você é editor de veículos aí Quer fazer divulgação do seu veículo Você pode entrar em contato com ele também Aqui Que ele vai e faz uns vídeo demonstração Ó Equipe WPC É ele Tá bem legal NB séries Tá ó Aqui em breve Download do GTA Adobe Para PC movida lenha Modo de câmera Ele coloca aqui os downloads Aqui ó Bem legal Top aí hein Gabriel Lima e firmeza Vamos ver Nick Henrique Galera saiu vídeo novo De GTA 5 Momentos épicos GTA 5 O que tem de vídeo de GTA 5 O pessoal só sabe gravar vídeo assim né A maioria do pessoal Espalhado aí pelo mundo aí Mas mods mesmo Mods mesmo Pessoal parece que Desistiu aí hein Só um modzinho básico lá de roupa Pelo amor de Deus Já vi um mod de roupa aqui Pelo amor de Deus O cara coloca uma camiseta vermelha Calça vermelha Máscara vermelha Máscara vermelha Fala que é o Spiderman Ou coloca uma cueca azul por cima Fala que é o Super Home Pelo amor de Deus Já vi do Dragon Ball Z Que eles Utilizam lá o Aliás O modificação de poderes E apenas adiciono skin Falando que é do Dragon Ball Z Mano pelo amor de Deus Tá muito escasso Chega uma hora que Vai chegar Vai chegar uma hora que A diversão Do jogo Não vai ficar mais Preso Como que eu vou explicar Esses gráficos lindos Vai chegar uma hora que Esses gráficos lindos Jogabilidade A engine do jogo A Vai ficar escasso Vai chegar uma hora que Ele não vai mais Prender O público É igual O GTA 4 Vai chegar Quando lançou Foi a coisa mais linda Que Já tinha sido Feita né Gráficos incríveis Jogabilidade Jogabilidade Realismo Mas Vai chegar uma hora que Não vai ter mais o que fazer Nem adicionando Só para já adicionar As modificações Já é Para a maioria do plug Já é uma dor de cabeça Você fazer qualquer alteração No jogo A Rockstar já fez isso de proposta Com certeza Olha que coisa linda Vai chegar uma hora que Nenhum modo online Vai conseguir mais Prender o público O pessoal vai querer Sempre coisa nova Inovação É o que manda Isso Minha opinião Que é o que eu vejo Por aí Que eu pesquiso Em alguns vídeos Essa é a visão Que eu tenho Vai chegar uma hora que Isso aqui ó Esses gráficos lindos Realistas NB séries Não vai segurar O público para sempre não Igual GTA San Andreas Que já tem Não sei quantos anos Que está Se mantendo aí Com novidades E sempre mais E mais E mais E mais Tem uma escassez Infinita De modificações O negócio É você saber Procurar Porque eu procuro Modificações Não só Centradas no Brasil Mas Em outros Países também Como Indonésia Já compartilhei Muitas modificações Da Indonésia Principalmente Skins Que não tem No Brasil Tá Skins Tem Os russos Então nem se fala O que esses russos fazem É Tem coisas incríveis Né Porque Até eu atualizei O link de download Do GTA Visa Beta 5 Tá atualizado Lá no meu vídeo Para quem não conseguiu fazer O download Porque eles removeram Que eles estão Fazendo um projeto novo Alguma coisa Eu não entendi direito Porque eu não procurei ver Né Mas vocês dão uma olhadinha Que quem quiser Tá lá o download disponível Pelo Media Fair Mas é isso aí Eu vou Estar compartilhando Aqui então Ó Vou até Vou me inscrever Aqui no canal dele Vamos ver Vamos ver E é isso aí galera Pelo que eu entendi Seria isso aí mesmo A minha visão De GTA 5 Nem se compara Ao nível Que o GTA Santa está chegando Tá Para Em termos De diversão Vai chegar uma hora Que vai ficar escasso E esse aqui É David Jones O irmão mais novo Vamos ver Ariel André Ambros Vamos ver Aqui Ué Onde é que eu fui Cliquei aqui sem ver Melhor GTA de todos os tempos Vamos ver O que seria aqui Que eu não estou entendendo nada Ah Aqui mesmo Ah Vote agora e ajude a escolher o melhor vídeo Dessa competição Ah tá Aqui é para você votar Luiz Augusto Oliveira Compartilhou aqui Um Um Voyage muito louco Que eu já tinha visto aqui O Voyage A estrutura 3D Deixa eu ver Quem foi Que fez aqui O LD Gameplays Mas e o link Foi ele mesmo aqui ó A estrutura 3D Desse Voyage Está Está muito bacana Olha o vidro Olha o detalhe no vidro Reflexo Roxinho Bacana Tá vendo Apesar que isso aqui é do NB Series Mas fica bem legal Sem placa Sem placa Fixa Está bacana aqui ó Bem feitinho ele ó Eu queria ver a frente dele Cadê a frente Do Voyage Agora o link de download Eu não sei se ele vai compartilhar futuramente Mas eu queria ver a frente Do Do Voyage assim ó Qualquer coisa ele coloca na descrição aí Tá A frente só está aqui ó Que eu vi ele assim de lado achei muito bacana A Alejandro Prieto de novo aqui ó Saiu o vídeo novão Vamos compartilhar Pack de veículos brasileiro modificado para PC fraco Tutorial e download Vamos ver aqui E hoje eu estou aqui para trazer vocês um pack de carros modificados brasileiros para PC fraco Beleza galera O download vai estar aqui ó Tem o download do mod loader E o link do pack Que dois arquivos? Aqui ó Aqui ó Que ele vai ensinar o tutorial Bacana que está tudo renomeado aqui ó O nome dos veículos está tudo aqui Vamos dar uma visualizada aqui ó Estou com a lista aqui do meu lado É Deixa eu testar alguns ó Esperante a caravana né É É Um outro aqui Esse carro aqui também substitui Um Astra Tá Tem aqui a gente tem uma bobcat também Carro bobcat né Esse aqui ó Saber o G4 Expensão a ar Eu já vou fazer o download Eu vou testar também qualquer coisa Esse aqui também Injeta O nome do carro O nome do carro mano Crossfox da Vox Tá aqui ó funcionando de boa Como vocês podem estar vendo né galera E esse aí rapaziada Esse aí foi o pack tá Se você gostou desse Olha aí um pack aí ó Tá vendo Bacaninha ó Já tem mil visualizações Mil e poucas visualizações E tem mais vídeos deles aí ó Aí vocês estão visitando Se quiser fazer o download Tá Deixa eu ver quanto de tempo já tem aqui 44 minutos Passou muito rápido aqui pra mim Nossa Vamos ver mais um aqui Ahn É aqui ó Joga o tol Opa Vamos ver aqui GTA litoral de novo aqui ó Tweet página Face Créditos do veículo Alemão 3D dub E o link de download ó Olha o veículo aí Está girando aqui Falante Cromada Zico Esse veículo tudo no chão ó Bacaninha Vamos ir mais rápido aqui ó Meu primeiro GTA do Igor Camus Camoranesi 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 Acho que é assim Vamos visualizar aqui Espera aí Ele deixou o link? Ah tá Ele ainda vai Aqui aí em breve pra vocês Ele ainda vai compartilhar com a gente Douglas Jogador Membros Vem Vira de bandido Deve ser aqui um Deixa eu ver aqui Ah tá Chama no chat para mais informações do server Novo para Todos são bem vindos Váguas de DM FTR GTR VPR E FGT Em várias favelas Não perca Venha logo participar Rapaziada estou aqui para convidar vocês para jogar o nosso servidor Que está crescendo na humildade e por isso vem aqui para convidar né Vai ter aqui no servidor novas favelas Algumas coisinhas aqui ó O comando faz quem quer Chapadão Vila Kennedy E por aí vai Temos aqui o link E o fórum Aqui o link para quem quiser estar Visitando aqui ó Participar do grupo E o fórum aqui E aqui ó O IP do servidor Tá O pessoal está visitando aí Calma aí Próximo aqui ó Caique Chagas compartilhou aqui ó Um vídeo do YouTube Trampando de motoboy Aqui ó Comprei uma Z800 Vamos ver Tem todos os links aqui E aí Já queria fazer um vídeozinho aqui Aqui Ficou embora Ficou embora Mas vamos que vá Muito agora Estou indo lá na concessionária de carros novos e usados Para mim está vendo uma Z800 lá né galera Eu estava vendo na internet que o cara está vendendo a Z800 Aí nesse... Nessa concessionária né galera Napa Bacana que o cara Ele interage no vídeo como se fosse na vida real Aqueles motovlogs Da vida real mesmo Que os caras põe a câmera gopro no capacete E sai por aí né Divulgando aí a... Sua vida aí Nos seus trampos né Então ele faz a mesma coisa só que no GTA Que ele vai comprar uma moto mano Olha que legal Que burro do caralho Vai se foder hein mano Detalhe... Detalhe no GTA Aqui no... Um celularzinho dele aqui ó Preso na moto ó Só colocar a imagem de um GPSzinho aqui ó E aí vai ficar top Mano, não vou discutir com esse maluco mano Já duas fechadas a moto Já daqui de início de vídeo né galera Mas voltando a assunto Eu estava vendo lá na página da concessionária Que eles tem umas Z800 usada lá né Galera Mas o negócio está bem conservada mesmo Então estou indo lá agora Para estar fazendo um teste Rider né E talvez eu vou estar comprando essa moto Mas eu vou ter que comprar ela Financiada tá galera Esse cara leva a sério mesmo Bacana hein Muito legal é Rogério Neto Rogério Neto Rolezinho de G6 G6 Matando Formiga Opa Cadê o link aqui de download No golzinho Faltou só o link de download do veículo pelo menos né Tá bacana ó Detalhe vermelho No via No via Tu que pi Outro aqui do Alejandro Prieto Carros Brasileiros modificados Que ele compartilhou o link do pacote lá de veículos Mostrando minha moto aqui ó Do Juan Youtube ó Como o vídeo já tá grande pra dedéu Vamos ver aqui ó Valkyrio Vaz Valkyrio Vaz Uma tampa em acrílico Abre o Vox Para quem quiser né Utilizar Adicionar nos veículos ó Gabriel dos Santos Vídeo novo aqui Da CJ6 Só o cano E link de download Olha isso que é importante Link de download Olha que legal Deixa eu ver Que legal Uma moto Comi 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 o chinão vermelho aqui o painel dela o painel zinho dela é legal né e o bruno produções aqui motovlog saiu dá uma força lá top demais a gente a vida real rolê de cb mil apagou removeu um alanzinho fixa fernandes o download aqui do pessoal a sexta-feira betona 3d xj aqui do youtube aqui vamos ver aqui rapidamente o rolê de cb mil download mais nbs séries que o pessoal da equipe do gabriel lima equipe do ipc o veículo aqui bacana rapidinho aqui é vocês vejam aí com mais tempo link de download aqui ó o veículo aí tá invocado invocado aí o veículo antônio carlos berrezerra cavalcante aqui o ford explore 2012 da polícia da polícia tá tem o link aqui o penteca sonzeiro aqui da hora em esse lado o lucas oliveira aqui mais um videozinho dele aqui o link ao veículo é até garrafa de cerveja os detalhezinhos bebidas aqui dentro do porta mala luiz augusto aqui também compartilhou um video aqui mc wm aqui jerry gold geração 3 na fixa temos aqui uma demonstração de nbs séries do oscar russ vamos acelerar só um pouquinho aqui ó falta só o link de download um vídeo novo aqui do alan zinho fixa fernandes também gol g2 aro 17 mais um grave aí bruno produções um vídeo um vídeo bacana aqui ó entregando pizza gol cl da abel volks valquírio 3d fez da equipe tocar olha só louco hein golzinho focado hein cheio de detalhes um lens fleirex o download aqui ó do mega a qualidade está muito baixa mas ó dá pra ver alguma coisa ó gta modificado ó gol g3 o primeiro motovlog aqui jonas produções aqui os links gta sanders boloto ivrão bololó ivrão e o carro da polícia mc da leste paquera de escola aqui jonas produções de novo aqui vamos ver se j6 do renato garcia ó cada moto em o rafael john gta sanders voltou a funcionar esses dias fiz o teste com o hippie aí não abria pensei que tinha que fazer algo maior agora baixei 100% completo e abriu aqui bacaninha vídeo do luiz augusto aqui bum bum tam tam range horror ao vivo live de uma hora daqui já deve ter ido já gta acabei de criar entra aí aqui uma divulgação um pack de motos download pack de motos só a qualidade do vídeo que está muito baixa o sâmpia o servidor aqui o concessionário state of the kai uma hora que que é isso aqui estado de decair uma hora de live que ele faz um vídeo eita foi zumbi depois o o o o o me o e o rolozinho grave bumbum a fan 150 aqui o download está lá no vídeo download olha aqui pela foto já dá pra ver que tá bacana só dá pra ver os braços do cabo aqui então isso aqui que é o será que isso aqui é o mod de da mão a funcional eu vou ter que pesquisar esse mod aí deixa só os braços do cara por isso que nunca sai pessoa só grava só com a câmera em primeira pessoa vendido que acaba vendeu a moto dele a fan 150 compartilhação bacana que eu compartilho também e até assim com o online acabou aqui eu estava fazendo um projeto zinho e por aí vai galera vou deixar pra vocês estarem visitando o link direto aí no comecinho da descrição pra vocês verem aqui as publicações do pessoal que tem muita coisa que muita coisa que não dá pra colocar em um vídeo só né ó gta de android aqui o cj mas vocês visitem aqui e deixe seu like aí também tá pessoal visitar ao outros blogs também tudo sem compromisso ao outro parque de veículos aqui fixas e por aí vai beleza galera então fui